Oi gente, tudo bem? Tudo, não é? Tinha que mandar feliz em conversar também com você Se iniciando mais uma semana, não é? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, nos livre de todos os males, não é? Vamos cantar, vamos lá? Vamos, né? Sete dias a semana tem, quando uma vai e a outra vem Domino, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado Tralalalalalalalalalalala, rei, tralalalalalalalalala, rei Todo meu dia de passear, leva as crianças para brincar Vale tudo o que desejar, mas na segunda-feira vamos estudar Comprei um carro a prestação, não tinha roda nem polante, não Não tinha farol, não tinha bocina, mas tinha tanque de gasolina Mas que carrinho amalucado, me venderam um carrinho quebrado O meu carrinho não tinha marcha, não tinha creio Mas ele andava o girinho, o girinho, o girinho, o girinho Mas ele andava o girinho, o girinho, o girinho, o girinho A barata tá, 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 no espelho a olhar E a outra lá está, tá fazendo tudo igual, tudo igual, tudo igual Abre a asa, abre a asa, fecha a asa, fecha a asa Olha a pata, olha a outra, dá um pouco Uh, cinco letras maravilhosas que são Cinco letras maravilhosas que são J-E-S-U-S 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 De Jesus Jesus Papai do céu, muito obrigada com mais um dia de vida Quero te agradecer pela minha saúde, pelo meu alimento e minha moradia Cuida, Senhor, de toda a minha família, livrando-nos de todos os males Em nome de Jesus, eu te peço, amém Gente, olha só Hoje nós vamos ver o conteúdo novo, vai ser um dígrafo Lembra que nós já trabalhamos de trabalhar? Trabalhar o dígrafo S-S O dígrafo S-S Lembra que a gente já trabalhamos Que nós já trabalhamos o R-R, o N-H, o C-H Vocês lembram que nós trabalhamos? Que foi esses vários dígrafos Por último, nós trabalhamos três para a gente relembrar, não foi? Foi igual Foi o N-H, o L-H e o C-H E aí, nós trabalhamos também o R-R E hoje nós vamos ver o S-S Dígrafo S-S As palavras, o que vem com dígrafo S-S Nunca tem palavra que ela venha no início da palavra, o S-S Geralmente, ela vem no meio da palavra Ela vem no meio das vogais E aí, quando a gente escreve Que também nós podemos também separar A gente separa o S Quando a gente vai separar as palavrinhas Porque o S, às vezes a gente tem a palavra massa A palavra massa tem dois S Então, para eu separar vai ficar mas E o outro pedacinho vai ficar sa Então, o dígrafo que a gente vai trabalhar é o S-S Deixa a Tia Vilma só falar aqui para vocês Tia Vilma trouxe aqui três palavras Eu trouxe nos Só com S E a nota somou em nossa Olha só, com dois S Eu tenho mas E aqui eu já tenho massa Aqui eu tenho S E aqui eu já tenho S Olha só, foi acrescentado outro S Tá vendo aqui as duas palavras Que ela vem com S e S E ela sempre tá no meio das vogais Olha só, ela no meio das vogais Então, olha só Essas são três palavras que a Tia Vilma trouxe para você prestar atenção Nos Nossa Mas Massa És Essa E aí, existem também outras palavras que tem o dígrafo S e S Olha só Esse bichinho aqui, ele é um pássaro Muito bem, um pássaro O pássaro vem com dois S Olha só Pássaro Vassoura Pêssego Eu tenho aqui Osso Girassol E assustado Olha só Todas essas palavrinhas que a Tia Vilma mostrou Ela tem o dígrafo S e S E tem outras palavras também com S e S Tem tosse Tem amassato Tem passo Então, deixa eu falar Tia Vilma mostrar para vocês A letra S Entre as vogais Ela tem um som igual ao início da palavra Zebra Se eu falar, olha só Já o S e S Os dois S Que é o dígrafo Entre as vogais Ela tem um som igual ao da palavra Sapo 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 Se escreve com S E zebra Se escreve com Z O S Só um S Entra a vogal Ele tem um som igual ao do Z E os dois S Do dígrafo É igual Olha só O som é igual ao da palavra Sapo E aí Deixa só a Tia Vilma explicar também Mais um pouquinho para você Aí na sua casa Você pode junto com a mamãe Procurar palavras com dois S Com o dígrafo Aí cola em um papelzinho Assim igual ao da Tia Vilma Cola Tá certo E coloca o nome de vocês Só para a gente ter assim Uma lista, tá De palavrinha Para você saber As palavrinhas com S E as palavrinhas com S Tá certo, gente? Deixa a Tia Vilma falar um pouquinho também Só relembrando, né Vamos lá Nossa Massa E essa Elas, olha só Foram colocados os dígrafos Elas são colocadas O dígrafo São palavras com dígrafo Tá certo? E esse daqui é o quê? O dígrafo S S Tá? Deixa a Tia Vilma mostrar a sua atividade de casa Olha só A sua atividade também é xerocada, tá? Tá com a tia Renata Então a mamãe vem pegar na escola, tá certo? E a outra atividade é da página Página 137 Olha só Página 137 do seu livro E a Tia Vilma vai ler aqui esse pedacinho desse verso Trabalho o dia inteiro, todo dia sem falhar Não conheço feriado Nem sei o que é repousar Quem será, hein? Ah, é a vassoura Olha só A vassoura Também tem dígrafo Tá vendo? Olha, vem destaque Olha o dígrafo O SS E aqui, olha Tem o SS, né? Como tem a palavra vassoura Em três Escrito, ó Tem ela Bastão, maiúsculo e minúscula E tem ela Minúscula Cussiva E aqui, nesses desenhos Você vai acrescentar o dígrafo O SS Gente, não esquece, tá? De colocar a data, por favor Tá certo? Essa é a sua atividade De casa Essa e a xerocada Como a Tia Vilma falou Tá certo? Olha só Capricha na tarefa, tá? Que eu sei que você sabe fazer E tem passarinhos vindo ao meu ouvido Dizendo que vocês estão fazendo Todas as atividades E a Tia Vilma Isso deixa o meu coração Muito feliz Tá, gente? Fica com Deus, tá? E até amanhã Tia Vilma Amanhã tá de volta Beijo pra vocês, ó